E aí Clanchodunk de novo, hoje a gente está voltando com Hells Other Demons Quality Hell sensacional para Nintendo Switch PC Hoje a gente pretende fazer todos os chefes do jogo o mais rápido possível E mostrar o final dele, vamos lá? Muito bem, hoje a gente pretende fazer os chefes, a gente vai começar com o opressor Eu vou estar usando essa arma aqui, pistola dupla E também recursos de velocidade Gatilho aí, os corações a mais, tudo é encontrado no primeiro mercado Saiu o opressor A intenção é usar essa arma aqui mesmo Assim que ele aparecer a gente já pula para o meio dele Não está dando muito certo Mas é quase isso Deu certo É um jeito de farmar com 3 a 5 corações é possível Isso aqui você farma em 2 mil 2 mil joias em 35 segundos O segundo chefe que a gente vai fazer é Este menino com o devorador A gente vai usar a metralhadora giratória que também é encontrada pelos mercados por aqui O devorador O devorador É só você usar a metralhadora giratória Usar o movimento com Para sair voando muito rápido Conforme aumenta a distância Mais difícil vai ficando O ambiente Um pouco mais de 3 corações você consegue Que é a quantidade de vida inicial Beleza Você consegue 6 mil Em menos de 30 segundos derrotar ele Então Em 10 minutos do jogo dá para farmar quase a quantidade necessária para comprar todas as armas do jogo Contra esse próximo chefe A gente vai usar uma arma que não é disponível Quando você encontra ele Mas Quero tentar derrotá-lo com agilidade Uma que eu usaria tiro duplo Também funciona muito bem E Poucos tiros Perfeito A gente perdeu bastante HP Porque Estou caindo Mas Não é muito difícil Em 35 segundos você pega mais 6 mil joias Contra o luminoso Contra o luminoso Eu acho a pistola dupla A pistola dupla é a melhor arma do jogo A gente até pula para tentar pegar ele Mas não tem nenhum efeito De verdade Só psicológico Melhor momento para atacar ele Melhor momento para atacar ele Quando ele fica aqui embaixo Ele vai tentar focar uma arma em você Essa é só gruda embaixo dele A gente já passou de fase Se der para grudar do lado dele Enquanto ele está Estribuchando É melhor Porque já adianta A próxima fase A gente já deu Mais 20 dólares Mais 20 de dano Mais 20 de dano Mais 20 de dano Não tem problema Não tem tem problemas Não tem problema Foi! Tomamos muito dano! Foi! Feito! Quase nada de HP a gente conseguiu derrotar ele A gente continua destravando coisas Uma vez você derrotou os 4 chefes, você vem aqui no meio, no portal Ele vai colocar os 4 joias que você consegue Tudo chama joia E a gente já pode ir pro decreto que é o chefe final Tem esse mercado que é tudo muito caro O Parma lá atrás No devorador 6 mil 6 mil joias Por investida O decreto Eu acho ele menos difícil do que o iluminado Muito menos Só tem que Desviar Essas investidas dele E Claro, ele tem que desviar tudo o resto Mas Quando ele investe É o melhor momento Para atacar Ele tem 2 fases A primeira Se der para evitar tomar dano Melhor Já acabou a primeira fase Já acabou a primeira fase Como a gente escolheu uma arma que nos dá dano também É difícil É difícil É difícil acertar ele De perto O melhor ataque de disparado é esse No melhor momento Para acertar ele É esse Não estamos excelentes Mas Estamos indo Casuavelmente mesmo Só se esquivando Eita Derrotado o decreto Primeiro Casuavelmente rápido Com o Bazuca Eu gosto também de usar metodora giratória nele Depois você tem que escalar aí as plataformas Para concluir o jogo Antes que a lava pegue A lava não sobe tão rápido No primeiro momento eu achei que era muito rápido E eu apavorei Então Cheguei a morrer algumas vezes para a lava Mas É tranquilo Um pulo triplo não tem estresse Quando o feitiço do decreto caiu O feitiço foi quebrado Quando o decreto caiu o feitiço foi quebrado Uma onda de luz e rompeu pelas terras Mendes inertes se despertaram Tô bem Tô bem Meus diabinhos Com o raiar do dia o inferno começou a retomar sua antiga e maldita glória É isso aí Hells Other Demos concluída Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações E de vez em quando o que dá na tela também Deixa nos comentários aí Algum comentário É isso que eu disse E a gente responde se for uma pergunta Se não for a gente também responde Tenta responder E assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade